O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fostes tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no período da oitava da Páscoa, hoje de maneira especial, terça-feira. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para todos vocês. Que esse tempo de Páscoa seja um tempo onde verdadeiramente o Senhor leva você a uma mudança de vida, a mudar de vida. Diante do ressuscitado, não existe outra coisa na nossa vida para nós fazermos, se não mudarmos de vida. Aquele que foi crucificado, ele foi morto, ele não está morto, ele está vivo. É isso que nos faz ser verdadeiramente católicos. É isso que nos ajuda a sermos católicos. É isso que nos ajuda a vivermos como católicos e nos alegrarmos como católicos. Aquele que veio do céu, que se encarnou, que se tornou homem como nós, que foi oferecido em sacrifício pela nossa redenção na sexta-feira passada, ele ressuscitou ao terceiro dia como havia prometido. Como ele havia falado. E ressuscitando, ele vence o pecado que nos afasta de Deus. Ele vence o diabo que nos tenta apecar e nos dá a vida eterna. Mas nós estamos nesses dias, diante de fatos que ocorreram logo após a ressurreição do Senhor. Ali no primeiro dia da semana, no domingo, o dia do Senhor. Vejam só. Até então, os apóstolos não tinham visto Jesus. Muito menos Maria Magdalena com as mulheres. E agora nós estamos ali, diante de uma situação. Maria Magdalena está lá no túmulo, chorando, a perda do Senhor. Porque Maria Magdalena tinha chegado lá no túmulo para ungir Jesus e ela não o encontra. E na cabeça de Maria Magdalena estava que haviam levado o túmulo. Era o óbvio, ou melhor, que haviam levado o corpo do Senhor. Era o óbvio, se o corpo foi colocado na sexta-feira. Ela está agora no domingo, no primeiro dia da semana. Ela entra lá no túmulo. Olha e o corpo não está lá. O óbvio que poderia vir na cabeça é levar o corpo do Senhor. Mas, diante do que Jesus havia falado, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, os homens iriam maltratá-lo, iriam matá-lo. Mas, ao terceiro dia iria ressuscitar, isso não estava claro para eles. Todos eles ouviram isso, mas não tinha isso claro. Então, se Maria Magdalena, no caso, ela tivesse naquele momento a clareza do que Jesus havia falado, era para ela estar ali, não chorando, mas alegre. E dizendo, se cumpriu a promessa, realmente ele ressuscitou. Agora, onde é que ele está? Senhor, apareça, eu quero te ver. É isso que deveria Maria Magdalena estar dizendo. Mas, infelizmente, todos eles haviam esquecido e, esquecendo, é óbvio que não iria pensar que Jesus havia ressuscitado. E, aí, o anjo aparece e pergunta por que ela está chorando. E, ela responde, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo isso e isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, só que ela não reconheceu Jesus. Vamos imaginar também, na cabeça dela, jamais iria passar, pensar que poderia ser Jesus, porque Jesus tinha morrido. Não tinha como ela pensar diferente. E, aí, quando Jesus fala para ela, o nome dela, aqui dá a impressão que Jesus tinha toda uma forma diferente de falar o nome dela. Alguma coisa ali, na tonalidade, na forma de dizer, na forma carinhosa, fazia com que Madalena reidentificasse. E, foi isso que aconteceu quando Jesus disse, Maria. Porque, antes, ele perguntou, mulher, por que choras? Veja, quando ele disse, mulher, por que choras? Ela, aqui vai dizer, que ela estava pensando que era o jardineiro. Então, ela disse, Senhor, se fortes tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Está vendo que, até então, ela não identificou, mas, quando Jesus fala, Maria. Olha, algo dentro dela se transformou totalmente. Ela voltou e se exclamou em hebraico. Aqui, já não estava mais chorando, já estava numa alegria muito grande. Rabune, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures. Ela identificou, ela viu que Jesus estava ali. O morto, já não estava morto. O morto havia sido ressuscitado. Que maravilha, meus irmãos. E, agora, diante desse fato, que é um fato novo, tanto ela, como os apóstolos, teriam que se acostumar. Diante deste fato, Jesus agora diz, vai avisar agora para os seus irmãos. Vai dizer para eles, né? Eu vi o Senhor. Que maravilha! Eu vi o Senhor. Não é que ela viu o Senhor morto. Ela viu, meus irmãos, o Senhor ressuscitado. Essa ressurreição de Jesus muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Por isso que São Paulo vai dizer, que diante da ressurreição do Senhor, nós temos que levar uma vida nova. Uma vida diferente. Como Pedro, aqui no caso, está falando na primeira leitura. Ele está dizendo que, diante da ressurreição do Senhor, o que é que nós devemos fazer? O pessoal perguntou. Então, Pedro disse, Convertei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Que a promessa é para todos, não é para um só. É para todos. E depois ele disse, salvai-vos dessa gente corrompida. Diante, meus irmãos, do mistério, da ressurreição do Senhor. Nós devemos mudar de vida, devemos nos livrar, devemos fugir desta gente corrompida. Olha o mundo como está, meus irmãos. Na medida que os anos vão passando, e vai se aproximando também, o tempo do retorno de Jesus, olha como o mundo está. Que situação deprimente. Que situação difícil. Morte. Os homens estão com o coração endurecido. Como Jesus falou antes, que quando se aproximasse o tempo da vinda dele, as pessoas iam ficar se dando em casamento. As pessoas iriam se corromper numa vida desregrada, numa vida errada. Nesse tempo que nós estamos, as pessoas não querem saber de Deus, não acreditam na ressurreição. Olha, tanta coisa errada existente. os adultérios, o afastamento de Deus. Infelizmente, essa ideologia de gênero, hoje só se fala disso. E nós, sacerdotes, nós não podemos parar de dizer isso não para nós católicos. Eu estou falando para nós católicos. É inaceitável para nós católicos, porque para Deus isso não é aceitável. E você vê, tudo está relacionado a isso agora. E o que é que Pedro está dizendo diante da ressurreição do Senhor? Diante deste fato, onde Maria Madalena disse, eu vi o Senhor, Jesus disse para ela, fale para eles, eu vi o Senhor. O que é que nós devemos fazer? Como está dizendo na primeira leitura, salvai-vos dessa geração corrompida. Fuja! Mudemos de vida, meus irmãos, enquanto é tempo. A ressurreição de Jesus aponta para todos nós a eternidade, o céu, como eu venho falando. Nós não podemos viver numa vida de pecado. Nós precisamos viver numa vida de Deus, com Deus e para Deus. precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos. Nós precisamos fazer o bem. O que nós devemos fazer? Pedro está dizendo diante da ressurreição. Salvai-vos desta vida, deste mundo, dessa gente corrompida. E ali diz que os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles, aos apóstolos, porque resolveram mudar de vida. Tempo da Páscoa é um tempo de ressurreição, é um tempo de mudança de vida. Nós não podemos viver nesse mundo como se nós estivéssemos mortos. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou verdadeiramente. Eu pergunto para você no dia de hoje, meus irmãos, eu pergunto para você o que precisa mudar na sua vida. Essa pergunta é essencial, o que devemos fazer? O que você deve fazer para você viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida com Deus? não podemos de maneira nenhuma, meus irmãos, diante desse mistério da ressurreição, que Maria Madalena viu com os próprios olhos, ela viu Jesus. Nós não podemos continuar numa vida velha, como está o seu casamento? Você que tem uma empresa, que trabalha com negócios, você está vivendo e fazendo as coisas certinhas? Tem lavagem de dinheiro no meio, meus irmãos. Há muita corrupção? Se São Paulo, se Pedro, diante da pregação, e as pessoas diante do que Pedro falou, Pedro disse, salvai-vos dessa gente corrompida, você vai viver o que todo mundo vive, você vai fazer o que todo mundo está fazendo, afinal de contas, todo mundo está fazendo, é assim que as pessoas dizem hoje, se todo mundo está fazendo, mas o que todo mundo está fazendo, são coisas certas ou são coisas erradas, meus irmãos? Nós não podemos ir no meio da multidão que está fazendo coisas erradas, nós temos que ir em busca daqueles que estão fazendo a coisa certa, aqueles que estão com Deus, que estão vivendo uma vida com Deus, não podemos nos corromper, nós não vamos nos corromper, meus irmãos, levemos uma vida santa, Maria Madalena viu o Senhor, e se Maria Madalena viu o Senhor, nós também deveremos vê-lo um dia, São Paulo disse que por enquanto nós o vemos de maneira assim como se tivesse uma nuvem escura na nossa frente, aí nós não conseguimos enxergá-lo, mas se nós levarmos uma vida santa, uma vida em Deus, quando nós passarmos desta vida para outra como eu falava no domingo passado, e a passagem desta vida para outra é a morte, então eu não gosto nem de dizer morte, eu gosto de dizer passagem, a passagem desta vida para outra, quando nós estivermos lá, nós veremos o Senhor como Ele é, e esse é o meu maior desejo, estou falando isso para você, o meu maior desejo, é contemplar com esses olhos que eu tenho, e que já não vai ser mais o olhar carnal, mas espiritual, vê o Senhor, vê a Santíssima Trindade, nós iremos conviver, nós iremos viver a nossa vida em Deus, imagine, eu e você, nós todos vermos o Pai, nós vemos quem é Jesus, nós vemos quem é o Espírito Santo, na convivência com os anjos, aqueles anjos que foram fiéis a Deus, infelizmente os decaídos estarão e estão no inferno, mas aqueles que foram fiéis a Deus, irmãos, estarão lá, imagine você ver quem é São Miguel Arcanjo, você contemplar e ver São Rafael, São Gabriel, aquele santo de devoção que você tem, aquelas pessoas que conviveram com você nesse mundo e levaram uma vida santa que já estão lá e você poder ver, vai ser maravilhoso e lá nós vamos ver a face de Deus, contemplar a face de Deus, nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para contemplar a face de Deus, nós fomos criados para ver Deus, que coisa maravilhosa meus irmãos, você que está agora aí me ouvindo, que coisa maravilhosa, graças a Deus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, Maria Madalena foi a primeira a vê-lo e Jesus disse para ela, vai falar para os seus irmãos que ouvi o Senhor, e depois nós vamos ver os apóstolos também vendo Jesus ressuscitado, contemplando a face dele, mas eu não vejo a hora de um dia nós estarmos lá, contemplando a face de Deus, isso é Páscoa meus irmãos, vou dizer de novo para você, feliz Páscoa para você, feliz Páscoa, feliz Páscoa, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, não é simplesmente dizer assim, ah, ele estava morto e ele ressuscitou, sim, é isso também, mas é muito mais do que isso, essa ressurreição de Jesus mostra que ele realmente é Deus, o Sinédrio se reunia e não acreditava na divindade do Senhor, e agora ele está ali, vivo e ressuscitado, ele é Deus, Deus existe, meus irmãos, verdadeiramente, o mundo está dizendo que ele não existe, mas Deus existe, e ele está no meio de nós, e um dia nós estaremos com ele na eternidade, por enquanto ele está no meio de nós, de forma invisível, mas um dia nós o contemplaremos como ele é, então o que eu devo fazer para contemplar a face de Deus um dia, levemos uma vida santa, sejamos santos, como Deus é santo, essa foi a recomendação de Jesus, sejam santos, sejam perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, que Deus nos conceda essa graça, diante dessa aparição de Jesus, a Maria Madalena após a ressurreição, ela que chorava porque pensava que haviam levado o corpo do Senhor, mas o Senhor apareceu para Maria Madalena, é verdade meus irmãos, isso aconteceu há dois mil, há mais de dois mil anos atrás, essa é a nossa fé, eu creio na ressurreição, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que ele apareceu a Maria Madalena, muito obrigado meu Senhor, muito obrigado, devemos uma vida santa, o que precisa mudar na sua vida, que está impedindo você de ver o Senhor, o que precisa mudar na sua vida, para você contemplar a face de Deus, salvai-vos dessa geração perversa, que não quer saber de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus vive e é o Senhor, Ele ressuscitou de verdade, porque vocês estão procurando entre os mortos, Ele não está morto, Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, amém, amém. 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 Obrigado.